Com quem foi feito o Pacto da Graça? E aí, pessoal, como vocês estão? Olha o Pastor Raul aqui. Hoje a lição vai ser rapidinha. Hoje a pergunta é a pergunta 31, vocês estão vendo, ela é pequenininha. A gente vai bater um papo sobre isso, sobre o Pacto da Graça. Essa é a pergunta que nós vamos responder. Com quem foi feito o Pacto da Graça? Isso é muito importante pra gente. Pra gente. Pessoal, tenho que fazer aquele disclaimer. Se você acompanha essa série aqui no Nascido de novo, fica calmo, tá bom? Porque eu tenho que fazer esse disclaimer. Porque tem pessoas que vêm, às vezes, a primeira vez aqui no Nascido com esse programa nosso, com o Catecismo. Então, qual é a ideia? A ideia é que você entenda direitinho e quem chegar pela primeira vez não se espante. Nossa, Pastor Raul citando o Catecismo. Pastor Raul virou católico? Não. Eu continuo um cristão verdadeiro. Eu continuo um cristão. E o que acontece? Os símbolos de fé são verdades da Igreja de Cristo, não da Igreja Romana. O Catecismo, segundo a Igreja Católica Romana, é uma mentira. É uma deturpação de coisas da Igreja. Como o catolicismo, eles deturpam, por exemplo, o termo Eucaristia. O que é Eucaristia? A Eucaristia é a ceia do Senhor. Senha. Imaginei Jesus agora na fila do açougue lá no Rossi com o papelzinho da senha na mão. É o quê? É a ceia do Senhor. Isso é a Eucaristia. Mas o catolicismo usa esse termo, propaga esse termo, como sendo algo deles, como se eles fossem. Não, não são a Igreja de Cristo. Eles dizem que são a continuação de Cristo na Terra, que eles são Cristo na Terra, e não são. Então, nós temos que entender, pessoal, que essas coisas são nossas, são cristãs, são coisas cristãs. Não são coisas de pseudo-igrejas. Então, quando alguém falar para você que é um catecismo, você pergunta que catecismo. Ah, catecismo de Heidelberg. Parabéns. Daqui. Eu quero ler. Porque catecismo é um sistema de perguntas, respostas e referências bíblicas. É um tipo de símbolo de fé. Mas símbolo de fé, eu creio na Bíblia. Então, nós cremos no solo da escritura, que a escritura está acima de qualquer coisa. É a escritura que é a nossa regra de fé. Mas nós usamos as ferramentas para poder conhecer a escritura. Além dos símbolos de fé, nós temos, por exemplo, escritos de grandes teólogos da Antiguidade, que nos ajudam a entender a Bíblia. Mas eles não são Bíblia, eles não estão acima da Bíblia. Só tem valor quando concordam com a regra de fé e prática, com a Bíblia. E isso a gente ensina para vocês, entendeu? Todas essas ferramentas para você entender a Bíblia corretamente, no Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, que o link está aqui na descrição. Tá bom? Então, vamos para quê? Vamos lá para a resposta do que estávamos conversando hoje. E, pessoal, o pastor não vai esquecer de pôr a tela para vocês. Bom, talvez vocês ainda escutem uma furadeira, então, além desse episódio ser curto, vocês ainda vão ter uma trilha sonora e especial para vocês, que é a furadeira do vizinho. Pessoal, o vizinho está dando um trabalho aí do lado, os prédios aqui são geminados, o menino está dando um trampo mais ou menos na reforma dele lá. Não tem como eu ir lá e falar para ele parar de usar a furadeira dele. E também não adianta que eu não vou poder deixar de gravar para vocês. Então, vocês entendam que o... Ou pá, 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 que aparecer é do vizinho. Então, vamos lá. Bom, pergunta 31. Com quem foi feito o pacto da graça? Pastor, para que isso é importante entender? Pelo amor de Deus. O senhor já nos explicou em cima, que nós vimos semana passada, Deus deixa todo o gênero humano perecer no estado do pecado e da miséria? E a gente já viu que Deus não deixa, entendeu? Então, mas a gente precisa saber com quem foi feito o pacto da graça para a gente entender como a graça de Deus se manifesta. Então, o pacto da graça foi feito com Cristo, o primogênito, o unigênito, monogênese de Deus, como segundo Adão, e nele com todos os eleitos como sua semente. Antes, nós tivemos o primeiro Adão, que era o Adão, marido de Eva, que representava toda a raça humana. Ele representava. Ele não é como alguns teólogos aí de fundo de quintal de YouTube falam, que Adão é toda a humanidade. Não. Ele representa, ele é um homem, ele era um ser. O primeiro Adão, que sim, ele pecou. Não é? Agora, por causa deste indivíduo, toda a humanidade foi contaminada. Toda a humanidade passou a cair também. Então, Adão foi o primeiro Adão. Adão foi, lógico, Adão foi o primeiro Adão. Entendeu? Então, quando ele caiu, toda a humanidade caiu com ele. Toda a humanidade passou a ser pecadora e não a estar pecadora. Entendam, pessoal, que isso é muito importante para vocês entenderem. Porque falam que quando fala-se que o homem é pecador, vem na nossa cabeça que nós podemos lutar contra o pecado, que nós deixamos de ser pecadores. Eu já tive amigos que vieram falar, não, eu sou, não, eu não sou mais pecador. Como assim não é? Não, eu não sou mais pecador, não. Cristo morreu, eu não peco mais. Entendeu? Que Cristo morreu pelos pecados daquele cara, então ele fala que ele nunca mais peca. Isso é um absurdo. Nós somos pecadores. Nós continuamos pecadores. Porque nós somos. Nós não estamos. Nós somos pecadores. Isso é muito importante que você entenda. Então, nós sendo pecadores, nós caímos com Adão. E aí vem o pacto da graça, que é o pacto das obras. É o pacto onde nós tínhamos a lei. Nós vamos ver como é manifestada a graça de Deus e como ela funcionava até no Antigo Testamento. Nós vamos ver nas próximas aulas, nas próximas lições, nas próximas questões. Então, o pacto da graça foi feito com Cristo, que morreu na cruz por nós, pagou os nossos pecados e nele, em Cristo, todos os eleitos também, os eleitos escolhidos por Deus participaram desse pagamento, pagaram. Então, na realidade, Jesus pagou a nossa dívida. Por isso que é graça. Isso vai ser explicado mais para frente, mas é importante que vocês entendam. Então, o pacto da graça foi feito com Cristo. Do mesmo jeito de que toda a humanidade caiu, então, com Cristo, todos os eleitos, que são as pessoas, Deus não deixa, lembra na pergunta 30? Deus não deixa todos os homens perecerem no estado de pecado e miséria, em que caíram pela violação do primeiro pacto, comumente chamado de o pacto das obras. Mas, por puro amor e misericórdia, livra os escolhidos desse estado e os introduz no estado de salvação. Primeiro Adão, todo mundo caiu, porque vieram de um. Então, vindo de um, apenas os descendentes, entre aspas, de Cristo, entendeu? Que são o quê? Os eleitos. Ah, pastor, que bonitinho que o senhor falou. Nossa, linda história. Estou até emocionado. Olha, eu até arrupiei. Agora, cadê a base bíblica? O senhor não falou que catecismo não vale nada se ele não tiver base bíblica? Vamos lá, então, querido. Vocês estão aprendendo. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Vamos ver mais aqui. Tem mais base. Isaías 53, 10 e 11. Todavia o senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E aí temos mais. Depois de Isaías 10, 11, nós temos Isaías 59, 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o senhor. O meu espírito, que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de seus filhos, de teus filhos, nem da dos teus filhos, não se apartarão, desde agora e para todos sempre, diz o senhor. Bom, então, essa foi a lição de hoje. Nós respondemos a pergunta com quem foi feito o pacto da graça. Semana que vem, nós vamos conversar como é manifestada a graça de Deus no segundo pacto. Tá bom? Então, vamos continuar estudando. Aliás, vem estudar com a gente, o link está aqui na descrição, bacharel livre em teologia do nascido de novo, você tem desconto e ainda ganha um curso completo de capelania com certificado histórico e credencial. Deus abençoe, querido.